Mari Cruz recebe uma visita inesperada. Minha vida, ai. Mas faz questão de acabar com qualquer esperança. Tem que se convencer de que não podemos ficar juntos. E o que ela nem imagina é que sua liberdade pode estar mais perto do que nunca. Aqui está a confissão completa da Maria Alessandra Mendonça, senhor diretor. Nesta quarta, quinze para seis da tarde. Ela é inocente. Coração Indomável